E vamos de Fábio Oliveira, porque ela traz o quê, ó? Você conhece a Zilu Godói? Zilu Godói é ex-mulher do Zezé de Camargo. E ela tentou se tornar vereadora por São Paulo. Acabou derrotada da eleição, não teve nem 5 mil votos. Só que a Zilu, ela mora nos Estados Unidos desde 2020. Desde 2020, na época da pandemia, ela decidiu morar em Miami. E ela decidiu, agora, voltar pra morar em Miami. Já que ela perdeu as eleições, ela volta pros Estados Unidos. Aquela coisa que a gente se pergunta, né? Queria ser vereadora em São Paulo, morando nos Estados Unidos. Mas, tudo bem. Como eu falei pra vocês, teve menos de 5 mil votos. Ela, inclusive, chegou a colocar em risco o Green Card. Você sabe que o Green Card é aquele documento que permite que o estrangeiro more legalmente nos Estados Unidos. Ela havia recebido isso ano passado. E ela chegou a arriscar perdê-lo por conta dessa decisão de tentar se tornar vereadora por São Paulo. Durante a campanha, ela teve apoio dos filhos, né? A Vanessa, a Camila e o Igor Camargo. Ela teve apoio, inclusive, da Marlene Matos. A produtora Marlene Matos, diretora de programas, que todo mundo conhece, trabalhou há muito tempo com a Xuxa. Mas, mesmo assim, ela não conseguiu, não conseguiu obter os votos necessários pra se tornar, então, vereadora lá por São Paulo. E tá de volta à terra lá do Tio Sam, onde ela foi, como eu disse, desde 2020. E tá de volta à terra lá do Tio Sam.